Vai, dia 13 de junho mesmo, a cidade de Macatuba vai comemorar 123 anos. O prefeito esteve aqui com a gente essa semana. Prefeitão, forte abraço, Macatuba. Ah, mas dia 13 de junho, eu queria dar uma saracuteada esse fim de semana. E vai, você vai a Macatuba, porque nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã, uma baita de uma cavalgada, aquela tropa traia de patrão. A saída lá no Distrito Industrial, o povo vai passar pela Avenida Coronel Vigílio Rocha e depois todo mundo chega e continua a festa lá no Centro de Lazer. Uma almoção campeiro, música de qualidade, vai estar com o Gogó Tinino, cantor Giovanni Eduardo, só modão. Pensa no repertório daqueles, cavucado mesmo, modão de chega a chorar. A adesão para almoço, você faz lá no Centro de Lazer. compra a ficha para o almoço lá, por volta do meio-dia. É, mas eu não tenho quadrupe de Rodrigo, eu não tenho o que montar, eu não tenho, Rodrigo, um arreio. Ué, nem por isso você pode, você vai ficar de fora, você pode participar. Você pode doar litros de leite, aqueles que vão cavalgar, aqueles que vão com tropa, né, as comitivas da região, para participar, dois litrinhos de leite cada um e já ganha a refeição, hein, quem doar dois litros de leite, leva o badeco. Para os demais o valor é de 30 reais. churrasco com carne da boa, nada de retalho, nada de cabo de rei, um feijão gordo com coreba. Vai ser difícil achar feijão. Não, com feijão, tudo na medida certa. Panelada das boas de feijão gordo, farofa, vinagrete tropical. Como é que é? Ficou curioso? Você tem que conhecer. Festa de família, né, festa ordeira. Está tudo sendo preparado pelo Fundo Social de Solidariedade. Aqui de Macatuba, Macatuba, pertinho de Pederneiras, Lençóis Paulista, perto da Barra, perto para quem é de Jaú, para quem é de Bauru. Vale a pena para você de São Manuel, de Agudos, toda a renda desse almoção domingo, a venda das bebidas também, tudo isso para o Fundo Social, os leites doados, tudo isso vai para as famílias que estão numa carestia lascada e que precisam do teu bem-querer por esse povo. Olha que bonitas imagens, né? Essa foi a última cavalgada, ano passado, na cidade de Macatuba, de volta. E a festa que começa esse fim de semana vai ter o auge no dia 13, que é o aniversário de Macatuba, porém continua todo mês com muitas atividades. chegando a julho, vai chegar no começo de julho e vai ter encontro de carros antigos por lá em Macatuba e nós vamos acompanhar.